FUK, FUK, FUK Depois fui pra escola fazer a minha prova Quando fui o garagola me pegaram na hora FUK, 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 me ferrei FUK, 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 me danei FUK, 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 me ferrei FUK, 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 me danei Atravessei a rua, o sinal estava verde Apareceu uma bicicleta que me atropelou de frente Acabei no hospital, foi aquela choradeira Mas a minha namorada me pegou com a enfermeira FUK, 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 me ferrei FUK, 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 me danei FUK, 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 me ferrei Eu empinava pipa no banheiro do patrão Me pegaram no flagrante, me pegaram no flagrante Me deram demissão FUK, 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 me danei FUK, 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 me ferrei FUK, 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 me danei FUK, 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 me danei FUK, FUK, me danei